Escapou na primeira do Ganso, cruzamento do Fábio Santos, toque de cabeça, o rebote de ovo do Danilo! GOOOOOOOL! Danilo! Gol do Corinthians! Olha o Guerreiro, a sobra de Romarinho, é a grande! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Outra vez o Fábio Santos, Danilo na área do São Paulo, bola pro Danilo! Rogério pegou, voltou, Danilo, é a rede! GOOOOOOOL! Do Corinthians! O homem das decisões, Danilo, toque de cabeça, quase perfeito, defesa do Rogério! Cruzamento do Fabio Santos foi quase perfeito também! Não lhe gosta da caatinga, ali estava Emerson, Emerson, Paolo, GOOOOOOOL! Romarinho, GOOOOOOOL! 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 DO CORINTIA! GOOOOOOOL! Danilo, que saca número 20! GOOOOOOOL! O Marinho é do Corinthians. Uma grande confusão da pequena área São Paulina. O lançamento de segunda-feira de velho. Vem para a esquerda, no bala-mano. O posse saiu da risca da pequena área. Sim, pospou a bola da quente corintiano. Sobrou o Alívio Reguero. A bola acabou sobrando, sobrando, sobrando. O Marinho estava batido na jogada. O Fábio Santos, ele fez o lançamento de cabeça. Danilo vai entrando. Rogério Serena, agora, Danilo. Gol! Danilo é do Corinthians do Pacaembu. Pela esquerda, chega o tibão. Incidindo o jogo. Incidindo o seu torcedor. Para conquistar a regata sul-americana. O Fábio Santos vem no cruzamento. Levantou o Danilo de cabeça. Vai marcar! Gol! No tibão! É do Corinthians! Danilo! Rogério pulou, salvo! Danilo no rebote! Não deu chance, perdeu o gol. E nao título da Recopa, Rogério defendeu no rebote. Danilo! Danilo! Vai inverter o shake, sem dominar o grito, o gol. Ele dominou, ele preparou, ele ajeitou para trás. Vai marcar o Guerreiro. Sobrou para o Marinho, tocou, mas ele entrou. Gol! É do Corinthians, do Pacaemão! É gol de Trovarinho! O Fábio Santos só tem, Curitano vai subir, Danilo. Defesa, salvo, gol aberto para Danilo. Gol! É o gol do título do Corinthians, do Pacaemão! É o gol de Danilo, do Pacaemão! Lançou na grande área, Eberson dominou, escapou, Liga de fundo, cruzou, fechou, Guerreiro, virou, bateu o Ramarinho! Brincou! É gol do Pacaemão! É gol do Pacaemão! Gol do Pacaemão! Do Corinthians! A torcida está aqui, grande, grande e amada. O grupo, das amigos, do Pacaemão! Rô Marinho! É gol do Pacaemão! O timão abre o placar do jogo, jogo pro timão, Romarinho Pra Fábio, liga de fundo, cruzamento na boca do gol, Danilo, Rogério, voltou o Danilo pro gol Do Corinthians A torcida está aqui, traz o meu ar, faz o gol, Danilo O timão marca o segundo gol, fica pertinho, pertinho no título da recopa, Danilo Aí vem de novo, Ederilson, Ederilson envia pra Everson, que balão, dominou aqui na esquerda, cruzou pra quem não vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater GOOOOOOOL O Rádio Jovem Pan GOOOOOOOL Do Corinthians Esse menino sempre marca em jogos decisivos e gols importantes. O Flávio Santos vai tentar cruzar para Danilo. Subiu, deixou, voltou para Danilo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Gol do Corinthians!